Sejam bem-vindos ao Local Web Digital Conference. Muito bom ver vocês aqui, ter vocês participando desse mega evento da Local Web, que com certeza vai trazer muito conteúdo, muitas coisas boas para vocês. Primeiro, eu queria, além das boas-vindas, perguntar se vocês já baixaram o aplicativo, estão acompanhando tudo no aplicativo Local Web. Já algumas pessoas falaram que não. Por favor, quem não baixou o aplicativo, o QR Code está aqui no palco, ou se tiver um pouco mais difícil de ler, atrás do crachá da credencial de vocês, tem também o QR Code para o aplicativo. Ali vai ter os avisos, programação, tudo na palma da mão, para vocês não se perderem e poder aproveitar ao máximo. Afinal, a gente tem mais de um palco aqui, tem muito conteúdo, muita gente boa para poder falar com vocês. E para dar início, aqui na sala de marketing, eu quero chamar uma pessoa que eu posso chamar de parceiro, mais do que um conhecido, o Pedro Rabelo, que é cofundador e diretor-geral da BEG. Pedrão vai falar aqui para a gente como fazer uma oferta ideal para trazer novos clientes. Pedrão, o palco é seu. Boa, Vini. O Vini é um grande amigo. O pessoal sempre fala que vem nós dois na rede social fazendo propaganda de loja virtual. E somos da mesma família aqui, que é da família Local Web. Primeiro, pessoal, muito obrigado pela presença. Vi lá a Sabrina Sato, do outro, falei, vou falar logo depois, acho que esse palco aqui vai ficar vazio. Mas está até cheio aí, inclusive. Pessoal, tem algumas cadeiras por aqui, tem gente lá atrás que está de pé. Pessoal, a ideia aqui é algo que eu falo assim, Pedro, vamos falar hoje sobre marketing, mais do que loja virtual, como você pensa, estrutura, quando você vai ajudar o e-commerce a vender mais, ou até mesmo amigos que estão mandando startups, serviços. Como que a gente consegue crescer e faturar mais? E aí, é uma coisa que a gente sempre se baseou muito lá na BEG, que é o seguinte, o segredo de você vender mais está, na verdade, você saber fazer uma boa oferta para a pessoa. Isso tanto para vender para grandes pessoas, quando às vezes tem mesmo uma oferta de emprego, quando você quer trazer um funcionário, quando você quer trazer uma oferta de parceria. E, basicamente, eu tentei estruturar aqui e mostrar para vocês o tanto que isso é importante e que, às vezes, faz um negócio mudar. Então, antes de começar, meu nome é Pedro Rabelo, eu sou formado em engenharia civil, eu nunca trabalhei com isso na faculdade, eu já, um tempo que eu morei fora, eu vi que eu queria mexer com tecnologia e, de uma experiência que eu tive, inclusive, na faculdade de morar fora, eu vi que o mercado, que para mim é mais bombar, era e-commerce. Então, quando eu tinha 22 anos, eu montei a BEG no meio da faculdade. A BEG hoje está mais ou menos com sete anos. A gente começou em 2017. Primeiro ano, faturamos quase nada, quase quebrou a empresa. Mas, a partir do segundo, a gente aprendeu a vender. Então, é um pouco isso aqui que a gente fez. Eu mudei um pouco o estilo que eu oferecia à BEG, o jeito que eu divulgava. A gente terminou em 2018 com mil lojas, 2019 com 3 mil lojas, 2020, na pandemia, mais de 10 mil lojas. E aí, os gigantes do Brasil de tecnologia começaram a querer a BEG, que era uma plataforma de e-commerce muito focada em rede social. A gente nichou, na época, para um nicho muito específico de lojista, que eram os lojistas que estavam começando, quem estava lá no Instagram para vender. E isso chamou a atenção de várias empresas grandes. A gente conversou com várias. E aí, tinha uma que, quando eu conversei, eu tinha um desenho de como eu queria que fosse a BEG no futuro. Era o que ela estava fazendo. Eu falei, é exatamente o que eu estou fazendo, só que com muito mais dinheiro, com muito mais inteligência, com muito mais tudo, eu vou juntar o meu sonho ao sonho deles, que era a LocalWeb. Então, a gente entrou na LocalWeb em 2020. E a gente está lá desde então. A gente agora está com mais do que 20 mil lojas aqui na LocalWeb. A gente juntou com a Doca, que era uma outra plataforma que foi adquirida pelo grupo. Na BEG tem mais do que 600 milhões de GMV rodando ano. E é isso um pouco. Agora vamos começar para a aula aí. A primeira coisa, assim, isso é uma coisa que eu realmente acredito, que, às vezes, o que separa uma empresa ou um produto de um faturamento milionário é uma oferta ideal. E aí, explicando um pouco, para tangibilizar isso, acho que todo mundo conhece a Xerox. A Xerox era, por exemplo, uma máquina que, quando ela surgiu, ela foi revolucionária, porque ela pegava uma... Você colocava o papel lá e fazia mil cópias. Só que tinha um problema. A Xerox custava, se não me engano, na época, milhares de dólares. E eles não conseguiam vender essa máquina. E aí, uma hora, quando já estava para quebrar, já para quase fechar, o cara falou... Ah, tinha um cara querendo, mas achando caro. Ele falou, faz o seguinte, deixa aí na sua empresa e você me paga por cópia, por 10 centavos por cópia. E isso aí fez... O cara começou a usar para caramba, que valia a pena, pagava por mês e mudou. E a empresa explodiu. E até hoje, a gente chama quase... Virou quase um nome para um serviço, que é tirar a cópia. Então, assim, ela bombou, porque foi uma oferta diferente. Em vez de vender uma máquina por 12 mil, eles começaram a vender por centavos a impressão e ceder a máquina. Outra oferta, que essa aqui eu acho impressionante, eu não sei se vocês conhecem isso. Depois vocês pesquisam esse produto aí, chama Square e Polly. O que ele é? É um banquinho para você fazer cocô melhor. E esse cara vendeu 220 milhões de dólares com um negócio bem bobo, um banquinho de plástico. Como que ele mudou isso? Porque, na verdade, ele mostrou tanto que a maior parte do problema da humanidade é o intestino preso. Ele, de forma bem engraçada, divulgou isso em uma propaganda que ele faz por um unicórnio fazendo cocô, que ele explica por que você fazer sentada, se melhora, e mostrando que, se você não gostasse, se você não melhorasse, ele devolvia seu dinheiro. Então, ele tinha uma oferta muito forte para melhorar a pisão de ventre. Depois ele também foi para o Shark Tank, que ajudou. E o mais famoso aí, que ensina uma forma de fazer uma oferta demais, é o Érico Rocha, que ele pega coisas que um tanto de pessoas já vendiam, sei lá, pessoalmente, aula de matemática, aula de sei lá, e ele te ensina a vender de uma forma diferente, que você gera um desejo, e aí você vende um curso por 3 mil reais online, que você vende para milhares de pessoas. Então, eu peguei esses três exemplos para falar que, basicamente, o que é uma oferta? É você oferecendo um serviço, um produto para alguém, de uma forma para matar uma dor ou desejo, porque dor também pode ser desejo, mas, realmente, a boa oferta é uma coisa que ou a pessoa tem quase medo de não ter, ou uma ganância muito grande de querer. Então, pode ser tipo, você tem que entrar para o e-commerce, senão o seu negócio realmente vai passar muito aperto nos próximos anos, ou entre para o e-commerce, porque aqui é a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, e normalmente não é bom você misturar as duas, quase sempre uma oferta tem que, já vai a primeira dica, ou você vai um pouco na ganância da pessoa do que ela quer, ou do que ela vai deixar de ter, se ela não tiver. E aí, o maior erro, isso aí eu vejo no Instagram todo dia, normalmente o pessoal vai vender um produto, meus clientes lá mesmo, eu fico batendo muito nessa tecla, vai vender uma caneta, esse aqui é o, aquele lobo de Wall Street. Dando esse exemplo clássico, o cara vende a caneta como um papelzinho lá, um objeto que vai durar tanto tempo, que tem uma borracha na ponta. E, na verdade, o que a pessoa precisa é saber o seguinte, para que ela serve, para que a sua oferta vai ser boa? Nesse caso aqui, ele fala assim, aqui, assina aqui para mim, eu anoto essa palestra aí, quem aqui não tem caneta? Aí, putz, para quem não tem caneta aqui, tem tal coisa ali, aí o negócio já muda, já muda a cabeça. E 95% ainda vem de funcionalidade. Então, o que a gente tem que pensar sempre é fazer uma oferta baseada na dor, lembrando que dor pode ser medo de perder, ou uma dor de vontade de ganhar. Aí, então, eu tentei separar aqui quais são as etapas quando eu estou fazendo uma oferta. E aí, são seis pontos. Normalmente, eu gosto de fazer três, fica mais fácil de guardar, mas não teve como. Fiz em seis. E aqui, o primeiro ponto é identificar as dores e os públicos, porque, às vezes, o mesmo produto tem dor e público diferente. Por exemplo, o Beg. O Beg é uma plataforma de e-commerce. Eu tenho a dor para quem está começando, que é o nosso plano inicial. O cara que quer montar o e-commerce, não sabe, não tem tanto dinheiro. E tem a dor para quem já fatura 50 e 100 mil e está precisando mudar de plataforma para melhorar. Eu vou entrar mais em detalhes depois, mas são o mesmo público, dor diferente. Públicos diferentes, com dores diferentes, na verdade. Mas, com o mesmo produto, pode atender. Preço. como o seu produto pode ser vendido e qual preço você pode cobrar por ele. O terceiro é criar a solução mágica. Porque, na verdade, pessoal, todo ser humano quer uma solução mágica. Você quer uma roupa que vai te deixar parecendo mais magro, você quer um programa que você vai emagrecer em um mês. E, muitas vezes, o pessoal fica vendendo características e não vende qual é a solução mágica do seu produto. E, no fundo, todo mundo tem alguma. Tem alguém que tem alguma coisa no seu produto que resolve a vida de alguém. O quarto é, depois que você fez esses três, você identificar onde você vai vender e o formato que você vai fazer a venda. O quinto é colher o resultado para entender se deu certo ou não. Porque isso, tanto na parte da venda quanto na parte para o seu cliente, porque você tem que entregar algo que você prometeu tem que valer. E o sexto é melhorar e escalar. Então, vamos cada um por um, porque aí vai ficar mais fácil entender esses pontos. Então, vamos lá. Identificar dores e público. Como que eu faço? A primeira coisa, quando eu tenho um público ou um serviço, eu entro no YouTube e digito o meu produto e serviço. É muito legal você entrar nisso, porque nos comentários você começa a ver o pessoal reclamando ou elogiando. Então, lá, você começa... E se você digitar, depois eu vou mostrar o inicio do seu produto, normalmente vem um complemento do YouTube que mostra o que a pessoa está pensando. Isso ajuda muito você saber o que é que posiciona. Tem um caso famoso, que depois eu... Vou deixar isso para falar mais um pouquinho para frente. Curso online. É outra coisa também. Tem algum curso ensinando alguma coisa relacionada ao seu produto, ao seu serviço? Porque, normalmente, isso é outra dor. Então, por exemplo, e-commerce. Como vender mais loja de produtos femininos? Como fazer dropshipping? Tem um tanto curso sobre isso. Isso me diz um pouco que meu produto tem que solucionar essas dores. Porque esse pessoal está procurando soluções, então, está pagando alguém para ensinar ele. Então, um produto que resolve alguma coisa, que complementa isso, vai ter uma adesão maior. Conversar com o cliente. Isso é uma coisa boba, pouca gente... Muita gente fala, pouca gente faz. Que é ouvir o jeito que o seu cliente fala. Porque isso muda muito, pessoal. Tipo assim, se você fala... Se você oferta uma oferta do jeito que o cliente fala, isso muda completamente. Exemplo. O bag tem a... A gente ficou muito famoso nisso porque a gente fazia a sacolinha do Instagram. Na verdade, você clica e aparece o preço do produto no Instagram. Então, você entra em uma loja, clica e aparece o preço. Isso chama Instagram Shopping. Eu nunca falei assim. Sempre falei sacolinha do Instagram. O pessoal nem sabia o que era Instagram Shopping. Eles queriam clicar e aparecer o preço. Aí falaram, a gente faz a sacolinha. E, por coincidência, sorte ou não, o nosso logo era parecido. Então, o pessoal achava que era a mesma coisa. Tinha gente que achava que aquela sacolinha era o bag. E vendia muito por isso, inclusive. Outro ponto. Reclame aqui. Entra no reclame aqui dos concorrentes. Anota aqui que o pessoal não gosta dos concorrentes. Porque isso é o que você resolve na sua chamada. Ah, não tem suporte. Então, você tem que ter suporte. O produto desbota. Aí está lá reclamando da concorrente de roupa que todos os produtos dela desbotam. Uma ótima qualidade seria o seu não desbotar. Boa. E aí, depois que você faz isso, você vai anotando e você começa a ver, depois que você desenha tudo isso, se tem públicos diferentes. Porque, por exemplo, isso acontece muito comigo assim, eu mostro o bag. Aí tem gente que fala para mim, nossa, mas está caro. Aí chega um lojista muito grande e fala, não, mas está barato demais. Por quê? O referencial dele de comparação é outro. Então, você tem que fazer... Até a oferta que você faz é diferente. Porque, se você colocar barato demais, o pessoal vê como algo ruim. E eu vou dar um exemplo muito bom disso já já. Mas, então, só um exemplo. Eu coloquei aqui comer chocolate no YouTube. Aí comer chocolate todo dia faz mal? Comer chocolate... Aí tem um tanto de coisa de beber, amamentando de beber, gravidez. Faz o bebê mexer na barriga. Um caso famoso diz... Não sei se alguém já viu aquele Mad Men, que é uma série. O cara chega e fala assim... O cara estava vendendo cigarro e não conseguia vender o cigarro mais. Ele fala, descreve como é que você faz o cigarro aí. Aí o cara fala um tanto de coisa e fala, o cigarro é tostado. E fala, tostado? Então, vamos colocar isso na... O nosso cigarro é tostado. Vai parecer que faz bem para a saúde. Ele fala, não, mas todo cigarro é tostado. Aí ele fala, não, não tem problema. Coloca aí isso que você vai ver. E bomboi. Depois todo mundo colocava. É o famoso não contém glúten, que hoje eles obrigam a fazer. Não contém glúten. Nada disso tem glúten. Mas coloca aí que vai vender mais. É uma coisinha boba, que às vezes você não sabe. Se você tiver um chocolate que não faz... Eu não sei se faz mal para a grávida, e você coloca lá como uma característica, é algo que o pessoal está procurando. Então, às vezes, na sua oferta, você deixa ele mais atraente, só para saber que o seu cliente pesquisa isso. Ou você faz um produto baseado para matar alguma dor. Eu tenho um amigo meu muito legal de cosméticos, a Sabrina Sato, inclusive, é garoto propaganda dele, que ele faz o produto de cosméticos pensando na dor antes de fazer o produto. Então, ah, quero ajudar a mulher na estria. Aí, depois disso, ele pensa no nome, depois disso, ele vai desenvolver o produto, chamam os farmacêuticos e falam, a gente tem que fazer alguma coisa para a estria. Pesquisa no mundo aí e vamos fazer alguma coisa nova. Então, ele pensa muito na dor antes. E aí, o segundo ponto, assim, beleza, a gente identificou a dor, achamos alguns públicos, eu sei o que o meu produto faz, por exemplo, eu vendo roupa, mas a minha roupa é muito para festa, a minha roupa é muito para formatura. O pessoal compara com tal coisa. Quanto que vale isso? E aí, a primeira coisa é o seguinte, tem uma regra, que é o seguinte, o seu produto é muito comparável. Então, o chocolate, para mim, é o melhor exemplo. Você vai na... 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 na drogaria Araújo, que tem em todo lugar. Aqui deve ser... não sei se aqui em drogaria... aqui em São Paulo acho que não tem isso, drogaria que vende tudo. Mas vai num supermercado, olha lá a tabela, aquela gândola lá com todos os chocolates. Às vezes você vê um chocolate de 20 contos, você fala, esse chocolate é caro, né? Você vê que ele é o Lindt lá, 26 reais, você fala, puxa, esse chocolate é caro demais. Por quê? Você está comparando com chocolate de padaria. Você está comprando uma coxinha, às vezes um pão por 5 reais, e vê um chocolate e compara com isso. É quase um... um extra, né? Um luxo que você está tomando perto do seu lanche. Então, por exemplo, chocolate de 26 realmente vai deixar o... tanto você vai gastar na padaria lá, rapidinho, caro. Em compensação, eu estava voltando esses dias de viagem, queria lá fazer um agrado para a esposa, passa na companhia, vê chocolate de 80, 90 reais. Você fala, é um presente bom, que vai agradar, sei lá, num dia dos namorados, num Natal, por um preço muito bom. Tem muita diferença entre esse e o chocolate de 20 reais? Não. mas por que ele consegue cobrar 80 reais a mais? É porque é uma oferta diferente, é uma ocasião diferente. Quando ele vai olhar o preço, ele pensa nos três pontos, nos três Cs do preço. O custo do consumidor é concorrência, para você pensar. O custo é o mínimo que você tem que vender para o preço que você tem. Então, você produz por 2 reais, tem que vender no mínimo, sei lá, até X de margem, por 4. Quanto o consumidor está disposto a pagar por isso? E aí você olha muito para duas coisas, para como ele vê o seu produto, então, no caso do chocolate, ele é um presente. Para presente, a gente gasta 100 reais, 150, para, às vezes, agradar uma namorada, por exemplo. E esse lugar é a hora que você, com o marketing, consegue elevar a percepção de valor do seu cliente. E o terceiro é a concorrência. Então, beleza, eu estou vendendo chocolate como presente, eu posso colocar mil reais, é um pouco mais difícil, porque a Dengo, a Companhia, a Cacau Brasil, tem uma faixa de preços já meio que estabelecida. Posso colocar, mas eu vou ter que gerar mais valor ainda. Talvez ser um chocolate de colecionador, tem 5 aqui, aí já mudou até o preço, tem umas coisas de vinho, vinho é 300, é um vinho de colecionador, 5 mil. E tem cara que paga, porque tem menos, aí você vende a escassez. Então, beleza, a gente já identificou o produto, já sabe mais ou menos quanto pode cobrar, e agora a gente tem que fazer o seguinte, como que eu resolvo essa dor da melhor forma possível e que o cara fala assim, Pedro, está pronto. Por exemplo, na BEG tem um caso do cara de 50, 100 mil, qual que é a dor dele? Quero ter um e-commerce bom. Qual que é o problema? Ter que sair de uma plataforma. Qual que é o outro problema? Às vezes não sei fazer gestão de tráfego para escalar mais. Aí eu vou falando, eu tenho uma oferta na nossa premium, que é o seguinte, eu vou te dar a melhor loja, eu vou fazer toda a migração para você, vou colocar os gestores de tráfego e eu começo a matar, um por um, os objetivos. Então, por exemplo, e o pessoal manda muito bem nisso, por exemplo, a Espaço Laser lá. Você quer fazer tratamento a laser? Você vem aqui, se você indicar alguém, eu vou te dar desconto, eu parcelo em tantas vezes, eu resolvo sua vida, você vai ficar do jeito que você queria. Não esquece aquela coisa cara que era antigamente. Pensou na dor e começou a pensar no que o cliente dele tem de objeção. E aí tem três pontos. A gente sempre deixar claro o que resolve o problema. Então, assim, qual que é o problema? Ah, quero ir para uma festa e não quero gastar mais de mil reais. Já vi empresa que é isso. A gente faz vestidas de festas lindas que você não precisa gastar mais do que mil reais para vestir. A gente ainda parcela em 12 vezes. Outro cara que eu amo aqui de São Paulo, que estão bombando para tudo que é lá, daquela house, vocês já viram, que é aluga apartamento. Você que investe em imóvel, maior dor de cabeça sua é ter que alugar depois, ter que cuidar do seu imóvel, tal, 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 tal. Se você comprar um apartamento nosso, a gente vai fazer toda a gestão para você e no final do mês vai cair na sua conta livre, vai vir um aplicativo tudo bonitinho. Aí o cara fala, puxa, mas e se não alugar? Não, se não alugar não tem problema, a gente aluga por dia. Aí vai render mais e não vai ficar 100% desocupado, pelo menos em alguns dias ocupa. O cara já começa a pensar e vai matando a objeção do investidor de imóvel que já, às vezes, já sabe um tanto de problema que tem nesse segmento. Então, que problema você resolve? Por que vale a pena gastar o seu produto? Ele economiza ou te coloca como muito VIP? Porque, às vezes, não é nem economizar, é ser um totalmente diferenciado. Você vai pagar o assento executivo de 5 mil da Emirates, mas você vai ficar deitado aqui, vai igual um shake lá para Dubai. Putz, vale a pena. Uma viagem de 12 horas que eu chego com o docom, vou chegar lá melhor do que eu saí. E, terceiro, quais são as objeções que aparecem? No online, isso é que é ainda mais importante, porque você, às vezes, não tem vendedor para falar, então, você precisa matar já na página ou na sua descrição. Tipo assim, quando você vai falar do seu serviço para alguém, o que o pessoal reclama? É preço? Então, tem que estar muito claro por que o preço vale a pena. Porque, às vezes, você parcela em mais vezes. Ah, é... Eu não consigo fazer funcionar? Então, como que é o seu suporte para esse cliente conseguir ter o resultado que ele precisa? A insegurança de não dar certo, coloca garantia de 30 dias. Tem um amigo meu que vende uma marca de camiseta, ele fala, ó, a minha camiseta é a melhor camiseta do mercado. Se não for, eu te devolvo dinheiro. Eu vi um cara de lençol, de colchão, ó, dorme 30 dias no colchão, se você não achar que é bom, você pode devolver o colchão. Ele está tirando a objeção, fazendo uma oferta quase irresistível. O melhor colchão do mercado por um preço bom, que vai... Se você, por acaso, não gostar, você tem de volta. Dando um exemplo, o chocolate lá, né? Eles fazem uma oferta até para data específica, né? Natal, ele já pensa, ó, vou fazer uma arvorezinha para ficar ainda mais fácil para a pessoa fazer. Você chega lá, embrulha para presente. Tem o cartãozinho. Vocês já viram, eles colocam um cartãozinho do lado para você escrever. Se comprar o cartão também, já escrever. Você não tem que ir na papelaria comprar o negócio. Se precisar entregar e agendar o horário, acompanhar a agenda. Por quê? Ah, eu quero comprar, mas eu não quero ficar guardando isso. Então, ele já faz tudo para a oferta ser perfeita. O cara fala, pô, 80 reais, aqui eu ia gastar 120 lá com uma roupa, 200. Eu vou comprar aqui, vai entregar, vai ter cartão, está pronto. E está hiperapresentável, né? Minha mãe adora essa frase, apresentável. Um presente hiperapresentável. isso aqui no supermercado custaria 20 reais ou menos. Então, beleza. Achei a dor, descobri o preço, fiz a oferta. Qual é o próximo passo? Agora é a hora de vender. E, basicamente, vender, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, onde o pessoal está? Por exemplo, você vai vender uma coisa de luxo? Você vai colocar um shopping popular? Não tem como. você vai vender para a galera mais nova? Você vai ficar fora do TikTok? Cada vez bomba mais? Então, assim, a primeira coisa, e até no YouTube, nesse lugar, você consegue ver, porque, por exemplo, tem algumas coisas que viralizam muito no TikTok, não viralizam no YouTube, não viralizam no Instagram. O mesmo vídeo, normalmente o pessoal até posta. Você consegue até ver isso. Por exemplo, que tipo de conteúdo viraliza em cada lugar? Que tipo de produto o pessoal procura em cada lugar? Por exemplo, os produtos mais complexos, o YouTube bomba. Por exemplo, Magazine Luiza, esse pessoal adora patrocinar canal no YouTube. Por quê? É um review de 10 minutos para comprar a geladeira tal. Talvez no TikTok, 60 segundos dá, mas não é tanto. Tipo, o cara viu 10 minutos para comprar a geladeira tal. Esse cara está no momento chave de comprar. Então, ali é um ótimo lugar de você estar. Segundo ponto, que aí todo marketeiro tem que saber, gatilhos mentais. Então, você fez a oferta, pensou no preço, como você faz o cara comprar agora? escassez é o que mais dá certo e a escassez é fácil de fazer, principalmente se você tem um produto que acaba ou um produto que esgota. Evento. Galera, falta 50 ingressos. Está no último lote, mas então, beleza, só daqui a ano que vem. O Érico Rocha faz isso com o evento online. A ideia é essa, porque ele faz o evento, coloca um dia, vai fechar carrinho, sobe daqui a três meses. Já é uma escassez. urgência, está chegando o imposto de renda. Aí tem aqueles softwares de fazer gestão de imposto para, por exemplo, bolsa de valores. Cara, se você não fizer agora, o Leão te pega semana que vem, aí se você não fizer, aqui você vai clicar. Essa oferta, inclusive, foi muito boa, eu caí nisso, deixei para a última hora, ficava brincando com a ação lá, não sabia o que eu tinha vendido direito, o cara falou, compra o meu software, 400 reais, você vai jogar só os negócios aqui, vai vir tudo para você pronto, você coloca aqui, eles criaram um softwarezinho que você aperta lá, que vai preenchendo para você um imposto de renda, e você paga e pronto, resolveu. Eu tinha mais dois dias para fazer. Paguei, não tinha nem promoção, não tinha nada para precisar, por causa da urgência. E como que eles me acharam? Como que eu achei eles? Eles patrocinavam canais de finanças. Eu vi lá no Bruno Perini, e acho que ele é até sócio do cara lá. Então, assim, eles fizeram uma oferta irresistível. Falta dois dias, mas não tem problema, com o nosso software você faz em 15 minutos. Falei, não, perfeito. Se fosse mais caro, dependendo do que eu pagava. E o terceiro aqui, que é condição de pagamento. Então, às vezes, você tem uma oferta, por exemplo, eu vou fazer um negócio muito top, que vai ter um custo para mim, mas o cliente vai ficar, assim, apaixonado, tem que ser caro, mas o cliente não tem, sei lá, 100 mil para pagar de uma vez. Às vezes, a condição de pagamento é o que vai fazer o diferencial. Isso aqui, construtora vive disso, eles ficam pensando em forma de você conseguir pagar. Ah, paga 10% durante a obra, depois é financiamento, depois é sei lá o quê. Então, ele vai te preparando para conseguir pagar. Quem vende produto caro tem que sempre pensar em parcelamento. e quem vende produto que é complexo, às vezes, em garantia. O pessoal tem medo de dar errado. Então, por exemplo, nos meus produtos, eu sempre tento colocar parcelamento e garantia. No bag, sempre a gente deu 30 dias de garantia. Se não conseguir o resultado que você quer, às vezes, a gente oferece o dinheiro de volta e por aí vai. E aí, pessoal, a gente fechou a oferta inicial. Achei a dor. Isso já tem um produto. Você vai entrar no YouTube, pesquisar, saber o que o cara fala, o que ele reclama, o que ele gosta. Segunda coisa, vai parar para analisar quais que são os canais, qual é o preço que você pode cobrar, onde você vai querer se posicionar. E aí, começou a vender. E aí, o que a gente faz? Igual eu ensino muita gente, vai começar um e-commerce? Para mim, o e-commerce ideal começando é um produto. É aquele produto que você vai focar. Ou aquele tipo de categoria que você vai focar. E aí, o que faz? Primeira coisa, você tem que colher resultado e métrica. Eu sempre falo, quem está vendendo, se analisar, não sabe muito o que está fazendo. E aí, o que eu acho que tem que fazer? Primeira coisa, é pensar nos canais. Então, você está divulgando no Instagram, está divulgando no YouTube, está digitando no TikTok, quantos acessos teve, quantas pessoas chegaram no seu site? Comece a anotar o canal. porque se o seu canal não estiver funcionando, por exemplo, tem uma loja física, tem gente entrando na loja física? Porque se não tem nem pessoa entrando, eu já falei isso para a gente que vive de loja virtual, o Vini está aí, sabe, às vezes, não estou vendendo, você vai ver, o cara tem zero acesso. Então, tipo, o seu site, se fosse o melhor do mundo ou o pior do mundo, tanto faz. Então, a primeira coisa é medir o canal. Tem gente chegando ao ponto de poder comprar o seu produto? Não. Então, você tem que trabalhar um pouco antes. a oferta, o pessoal não está nem sabendo da oferta ainda, está capaz. Não, está, já tem meu site, já tem acesso, minha loja física está tendo acesso, meus vendedores, eu tenho revendedor. Como está a conversão? O pessoal que entra na loja compra, o pessoal que entra no site compra. E, por último, depois que comprou, o pessoal gosta? Porque o segredo, pessoal, de todo produto, no fim do dia, é o pessoal gostar. Porque, se não você vende, 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 e não sobe, entendeu? Vai ficar naquela, mora, acaba a população das suas cidades, seu estado, seu país, e você já esgotou tudo. Então, eu sempre olho a avaliação por isso e por outro motivo, porque a avaliação faz eu mudar a oferta, que eu vou falar mais na frente. Vou escutando o que o pessoal fala de bom ou de ruim, e eu ou melhoro a oferta, ou, por exemplo, exemplo recente, a gente estava lá divulgando um negócio e a gente dava um apoio por um mês. A gente começou a ver que o pessoal gastava três para ficar pronto. Falei, a gente tem que aumentar o preço, mudar uma coisa, tem que ser três meses. Um não dá para o lojista fazer tudo, o lojista mais avançado. Ah, Pedro, mas vai ter um custo para a gente. Falei, beleza, aumenta o preço do produto, eu faço, porque se a gente começar a fazer e todo mundo, 70% não termina em um mês, vira uma oferta capenga, esse negócio daqui a pouco, nosso poder de vender vai diminuir. Estou prometendo aqui que eu vou mudar a vida dos lojistas e 70% não termina no prazo, então a gente tem que aumentar um pouco para conseguir entregar o que a gente está prometendo. voltou tudo aqui. Beleza, coletei o resultado, e agora, o que eu faço? E agora, pessoal, é a parte que hoje eu mais, agora que eu tenho time, eu olho muito isso, eu peço, eu falo, qual que é a oferta que a gente vai fazer? eles me apresentam, eu falo, beleza, vamos nessa. Rodou, peguei os dados, eu falo assim, e agora? Deu o resultado que eu esperava? E detalhe, quando você faz uma oferta boa, você sente na hora, você fala assim, nossa, isso aqui está vingando. Eu já falei várias vezes, eu já vi muito e-commerce sair de zero a 100 mil, 200 mil de faturamento em pouquíssimo tempo. Por quê? Era uma oferta muito top. Os caras que estudaram comigo, fundaram, por exemplo, o Desinchar. Cara, o Desinchar, ele, com um mês, era um chá que desincha. Olha aquela oferta, 90 conto, quando ele mostrou 90 conto, eu falei, nossa, que ideia horrível. 90 conto num chá, tem um negócio que ele falou, cara, mas isso aqui é bom, porque o chá é bom, desincha. Primeiro dia, mandou para a Pugliese, pessoal, resolvemos, desincha aqui, escotou tudo, os mundos verdes, tudo chamando eles, foi um caos. Os caras estouraram o Simples em três meses. Mas por quê? Era uma oferta muito boa. E era, teoricamente, caro. Naquela época, você vendeu um chá por 90 conto, a caixinha com 60, sachê, mas era uma oferta tão boa, por uma dor tão forte, que virou uma loucura. Então, a primeira coisa, pegou as métricas, está boa? Não, não deu certo, então, troca a oferta. Às vezes, o mesmo produto, você consegue trocar a oferta, é o caso da Xerox. Quer comprar a máquina por 20 mil dólares? Não. quer pagar 10 centavos por imagem impressa? Quero. Então, uma oferta, conseguiu trocar. Não, não está bom de jeito nenhum, troca o produto, troca o serviço, aí é a hora de partir para a outra. Pedro, deu certo, está bom, o que eu faço agora? Aí é a hora que eu falo de escala. Eu tento ver, eu consigo gastar mais em marketing, eu consigo fazer isso para mais pessoas, eu consigo colocar em outros canais? Por exemplo, eu estou gastando mil reais no Facebook, se eu gastar 10 mil, vai vender muito mais? Se sim, o pessoal lá, mega e brinca que eu sou o cara, mas acelera aí, aumenta o investimento, não tem que ter medo, porque às vezes o pessoal fica com medo de, cara, se está indo bem, aproveita a onda, vai no máximo possível. Está indo bem, escalei, e agora? Porque na hora que você escala, pessoal, uma hora chega num platô, isso é todo um negócio, se você for vender, desenchafo, aí uma hora chega, no potencial que tem aquilo. O que você faz nessa hora? Um, você procura um novo público, então você vende a mesma coisa para uma pessoa diferente, com uma outra pegada, quem é mestre nisso é aquele pessoal da Empiricus, eles vendem relatórios de bordo de valores, ele vende para aposentadoria, para a gente que está no início de carreira, para a gente que quer ser rico rápido, ele muda o que cada pessoa está buscando. Então você muda o público, ou você cria um novo produto. Então, por exemplo, o cara está vendendo um lençol para caramba, aí ele agora vai vender travesseiro. Como é que esse travesseiro é bom? Ah, esse aqui é feito pela NASA. Você tem um caso famoso disso, o cara vendia colchão para caramba e achou o travesseiro feito pela NASA, que hoje todo mundo usa, inclusive, custava o tribo, e o pessoal pagava porque queria estar dormindo melhor e não ter o pescoço doendo. Então, pessoal, é uma palestra densa, mas depois, se vocês quiserem, vocês me procuram aí no Instagram, pede a palestra lá, eu dou um jeito de mandar para todo mundo. mas, de verdade, pensem mais na sua oferta do que, às vezes, no resto. Se você divulgar uma coisa que não é clara ou que é sensacional, o efeito do marketing vai ser pequeno. Agora, quando você pega uma oferta boa e coloca na frente de todo mundo, a sua chance de resultado, escalar, faturamento, é muito real e muito fácil. Está joia? muito obrigado. Que aula, Pedrão! Obrigado, pessoal! Sempre um prazer ver o conteúdo e, mesmo que a gente fala todo dia, vive isso todo dia, aprendemos muito e sempre tem algo na prática aqui. É importante lembrar que aqui é o conteúdo, é a teoria. O que vai mudar o jogo é colocar em prática.